Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o core training. Para o core training vamos precisar só do colchonete e de um peso. Vamos ter três blocos com três exercícios. Vamos repetir três vezes cada bloco. O primeiro exercício do primeiro bloco é a prancha aranha com alongamento. Posicionou aqui com as mãos apoiadas no chão, braço na linha do ombro, avançou o pé até próximo da lateral da mão, alongou aqui na frente, voltou, alongou atrás, repete do outro lado durante 40 segundos. Segundo exercício, abdominal, oblico com peso. Então, pegou o peso, deitou, sobe o tronco, vai rotacionar o tronco para um lado e para o outro durante 40 segundos. Terceiro exercício é o deandre. Então, mantém aqui na posição, elevou as pernas, estendeu o braço, mantém a posição, movimenta os braços para cima e para baixo durante 40 segundos. Finalizou, intervalo de 30 segundos. Repete três vezes. Vamos lá? Preparou? Valendo! Bora! Vamos lá? Vamos lá? Força! Aí! Abdominal oblíquico com peso. Preparou. Valendo. Forçar. Aí. D100 40 segundos Preparou Valendo Vamos forçar Bora Forçar, vamos Aí 30 segundos Toma o fôlego 10 segundos 5 segundos Já prepara Prancha aranha com alongamento Preparou Valendo Bora Música Ok Aí Abdominal Oblico 40 segundos Preparou Valendo Bora Vamos Forçar Aí Dejando 40 segundos Preparou Valendo Forçar Vamos Concentrar Vamos Forçar Aí 30 segundos Vamos Para Última Rodada Do primeiro Bloco 5 segundos Já Prepara Preparou Preste Aranha Com alongamento Valendo Força Força Abdominal Oblico Preparou Preparou Valendo Força 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 Vamos Força Valendo Vamos Força Concentra. Bora. Segundo bloco, primeiro exercício, é a prancha frontal. Apoio os cotovelos no chão, braço aqui na linha do ombro, tronco e quadril alinhados, abdômen contraído, mantém na posição durante 40 segundos. Segundo exercício, é a prancha lateral. Cotovelos apoiados no chão, uma perna sobre a outra. Estender o braço lá em cima, sobe o quadril, mantém na posição 30 segundos de lado e 30 segundos do outro lado. Terceiro exercício, abdominal remador. Então, deitou, estende os braços e as pernas. Vai subir o tronco e flexionar o quadril e o joelho ao mesmo tempo. Então, subiu, flexiona o quadril e o joelho, pega aqui e volta. Repete o movimento durante 40 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo e retoma o bloco novamente. Vamos lá. Prancha frontal. Preparou. Valendo. Bora. Forçar, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Concentra, vamos, respira. Vamos lá. Preencha lateral. Vamos lá. Finalizou. Preparou? Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Troca o lado. Preparou? Valendo. Bora. Aê. Abdominal remador. 40 segundos. Preparou? Valendo. Força. 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 Vamos. Força. Aê. 30 segundos. 30 segundos. Respira. Retoma o fôlego. 5 segundos. Já vai preparando. Prancha frontal. Preparou? Valendo. Força. Vamos. Concentra. Vamos. Força. Tronco e quadril alinhado. Abdomen contraído. Vamos. Arrer. Previsa lateral. Preparou? Valendo Forçar, concentrar Vamos Cinco segundos Aí troca o lado Preparou Valendo Vamos forçar Não deixe o quadrinho cair Mantenha alinhado Aí Abdominal Firmador 40 segundos Preparou Valendo Bora Vamos forçar Bora Bora Aí 30 segundos Retomou o fôlego Vamos para a última rodada do segundo bloco Prancha frontal 40 segundos Preparou Preparou Valendo Bora Forçar Vamos Concentrar Respira Abdomen contraído Vamos Vamos Forçar Forçar Aí Aí Prancha lateral Prancha lateral Mais Mais Cinco segundos Bora Troca o lado preparou falindo vamos forçar bora 5 segundos aí abdominal remador para finalizar o segundo bloco preparou valendo vamos forçar agora vamos para o terceiro e último bloco primeiro exercício abdominal infra então deitou vai elevar as pernas sobe até em cima elevou o quadril volta devagar sem deixar encostar no chão repete o movimento durante 30 segundos segundo exercício segundo exercício abdominal completa com mobilidade de quadril cruzou os braços aqui sobre o peitoral vai subir o tronco tirando a força do abdômen sobe até em cima subiu até em cima vai descer os joelhos para a lateral desceu de um lado volta para o meio desce para o outro lado volta para o meio e desce o tronco repete o movimento durante 50 segundos não precisa fazer rápido faz o movimento concentrado desce até onde der até onde a flexibilidade permitir e volta terceiro e último exercício prancha frontal então a mesma coisa aqui no segundo bloco apoio os cotovelos tronco e quadril alinhado abdômen contraído mantém na posição durante 40 segundos esse bloco é sem intervalo então vamos fazer três vezes seguidas sem intervalo vamos lá abdominal infra 30 segundos preparou falendo forçar abdominal completa com mobilidade quadril preparou valendo 50 segundos vamos forçar bora 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 vamos aí prancha frontal 40 segundos preparou valendo valendo bora tronco e quadril alinhado vamos 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 forçar 20 segundos vamos 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 mais 5 Um pouco. Aí. Bora. Abdominal. Infra. Trinta segundos. Preparou. Valendo. Forçar. Bora. Aí. Abdominal completa. Com mobilidade de quadril. Preparou. Cinquenta segundos. Valendo. Bora. Forçar. Vamos. Forçar. Aí. Prantia frontal. Preparou. Valendo. Bora. Respira. Concentra. Mais dez segundos. Força. Aí. Última rodada. Abdominal infra. 30 segundos. Valendo. Força. Aí. Abdominal completa Com mobilidade quadril Preparou Valendo, bora Forçar Bora Vamos Aí Pra finalizar Prancha frontal Preparou Valendo Vamos Forçar Bora Bora 5 segundos Aí É isso aí pessoal Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo treino Tchau Tchau